Como você, quero você, não posso mais viver Preciso te falar, mas eu sei como te ser Como você, quero você, mas me falta a coragem Pra te falar, porque eu amo você Você me falava, que me amava, que era pra sempre Isso, nossa cor, eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu, que me enganava Coração magoado, não foi, não foi amado Sofri todo um dia, porque fui enganado Não sei mais o que faço, te esquecer eu não consigo Não mente mais você, e não fui correspondido Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você